Oh, 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 vaqueirinha, amor, vaqueirinha, amor, oh, 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 fez um vaqueiro aqui, eu da sorrindo a dor. Eu era um vaqueiro pegador, elas queriam, e eu era um vaqueiro pegador, elas queriam, E eu dava amor, vira um vício, pega sem compromisso, era só pura curtição, eu joguei o laço da paixão, mas foi a vaqueirinha que laçou meu coração, ela é a escolhida, riei a minha cela, minha preferida, a mulher da minha vida, me desculpe aí as outras vaqueirinhas, mas a morena laçou meu coração, e do vaqueiro, oh, 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 só eu estou afamado e pegador, oh, 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 vaqueirinha boa, vaqueirinha boa, oh, 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 fez um vaqueiro aqui, eu da sorrindo a dor. Oh, 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 vaqueirinha boa, vaqueirinha boa, oh, 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 fez um vaqueiro aqui, eu da sorrindo a dor. Eu era um vaqueiro, um pegador Elas queriam e eu dava amor Virou um vício, pega sem compromisso Era só pura condição Eu joguei o laço da paixão Mas foi a vaqueirinha quem laçou meu coração Ela é a escolhida e é a minha cela Minha preferida, a mulher da minha vida Me desculpa aí as outras vaqueirinhas Mas a morena laçou meu coração E do vaqueiro, só restou a forma de pegador Vaqueirinha boa, vaqueirinha boa Fez um vaqueiro aqui e anda sorriso à toa Vaqueirinha boa, vaqueirinha boa Fez um vaqueiro aqui e anda sorriso à toa Reumar Ferreira, divulgações, ocorrência do Tocatins Chega no mais novo pra os vaqueiros Chama Rodrigão na sua forma Segura, vai! Eu tô indo embora, pra mim é o fim E não vem você botar a culpa em mim Deixou o seu abraço que te esfriar E o seu beijo doce acabou de azotar Ontem eu era seu, ontem era nós Hoje só existe eu sem você Procurando entender Como um grande amor se deixou perder Eu sou vaqueiro tal, eu sou vaqueiro tal Brincou com meu amor, a vaqueirinha se deu mal Eu sou vaqueiro tal Brincou com meu amor, a vaqueirinha se deu mal Eu sou vaqueiro tal, eu sou vaqueiro tal Brincou com meu amor, a vaqueirinha se deu mal Eu sou vaqueiro tal, eu sou vaqueiro tal Brincou com meu amor, a vaqueirinha se deu mal Reumar Ferreira, divulgações, ocorrência do Tocatins Segura o meu rei, anda pra cima Milton Marques, é show! Já tô indo embora, pra mim é o fim E não vem você botar a culpa em mim Deixou o seu abraço quente e esfriar E o seu beijo doce acabou de azotar Ontem eu era seu, ontem era nós Hoje só existe eu sem você Procurando entender Como um grande amor se deixou perder Olha o vaqueiro, eu sou vaqueiro tal, eu sou vaqueiro tal Brincou com meu amor, a vaqueirinha se deu mal Eu sou vaqueiro tal, eu sou vaqueiro tal Brincou com meu amor, a vaqueirinha se deu mal Eu sou vaqueiro tal, eu sou vaqueiro tal Brincou com meu amor, a vaqueirinha se deu mal Eu sou vaqueiro tal, eu sou vaqueiro tal Brincou com meu amor, a vaqueirinha se deu mal Eu sou vaqueiro tal, eu sou vaqueiro tal Brincou com meu amor, a vaqueirinha se deu mal Eu sou vaqueiro tal, eu sou vaqueiro tal Brincou com meu amor, a vaqueirinha se deu mal Tem que respeitar o vaqueiro tal, eu sou 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 vaqueiro tal, eu E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Mais um sucesso! Onde ela vai passando vai roubar na cena Que morena Mas quem diria que ela roubaria E o coração desse vaqueiro, baladeiro, cachaceiro Aí foi covadia O seu rebolado me deixou apaixonado Eu não tive chance de me defender E hoje soltei os olhos pra você Não tem mais balada Não tem mais amigo Eu colado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça Não tem mais amigo Marca a data na igreja que eu vou casar contigo Não tem mais balada Não tem mais amigo Eu colado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça Não tem mais amigo Marca a data na igreja que eu vou casar contigo Onde ela vai passando, vai roubando a cena, que morena Mas quem diria que ela roubaria o coração desse vaqueiro Baladeiro, cachaceiro, aí foi covardia E o seu rebolado me deixou apaixonado Não tive chance de me depender E hoje só tenho olhos pra você Não tem mais balada, não tem mais amigo Eu colado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça, não tem mais amigo Marca data na igreja que eu vou casar contigo Não tem mais balada, não tem mais amigo Eu colado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça, não tem mais amigo Marca data na igreja que eu vou casar contigo Não tem mais balada, não tem mais amigo Eu colado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça, não tem mais amigo Marca data na igreja que eu vou casar contigo Não tem mais balada, não tem mais amigo Eu colado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça, não tem mais amigo Marca data na igreja que eu vou casar contigo Valeu meu parceiro Marcião Alves, tamo junto É nóis meu parceiro Milton Marques, sucesso meu irmão Do que adianta do ato se me bloquear Se do coração você não pode me tirar Ei, para de se enganar Tá na cara que não me esqueceu Assume que seu amor sou eu Ei, assume aí Já passou da hora, sei que você quer voltar pra mim Esse cara não vai te fazer feliz Toda vez que faz amor com ele você pensa em mim Acaba de uma vez com essa relação E volta aqui pro meu colchão Não machuque o seu coração Eu sei que você quer voltar Dá pra ver no seu olhar Dá pra ver no seu olhar Que ainda me ama e não me esqueceu E nunca vai me superar Você pode até encontrar Mil bocas pra beijar Mas nenhum deles vai ter um sabor E nunca vai ser como o meu Assume que não me esqueceu Essa é do meu parceiro Wesley Marques É sucesso Milton Marques é show Nunca adianta do ato se me bloquear Se do coração você não pode me tirar Ei, para de se enganar Tá na cara que não me esqueceu Assume que seu amor sou eu Ei, assume aí Já passou da hora, sei que você quer voltar pra mim Esse cara não vai te fazer feliz Toda vez que faz amor com ele você pensa em mim Acaba de uma vez com essa relação E volta aqui pro meu colchão Não machuque o seu coração Eu sei que você quer voltar Dá pra ver no seu olhar Que ainda me ama e não me esqueceu E nunca vai me superar Você pode até encontrar Mil bocas pra beijar Mas nenhum deles vai ter um sabor E nunca vai ser como o meu Sei que você quer voltar Dá pra ver no seu olhar Que ainda me ama e não me esqueceu E nunca vai me superar Você pode até encontrar Mil bocas pra beijar Mas nenhum deles vai ter um sabor E nunca vai ser como o meu Assume que não me esqueceu Assume que não me esqueceu Assume que não me esqueceu Paredão do Josi Paredão do Lucas